Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu venho trazer uma flor que apareceu no grupo, a moça postou no grupo lá no Facebook e ninguém sabia se tinha vídeo. Eu pesquisei e encontrei até um vídeo dela, mas é só o final dela, o vídeo não é aqui do Brasil, é em outra língua também, não sei nem de onde diz que é, só que a moça que estava fazendo não tinha o início, só tinha o final dela, ela fazendo o final da flor. Então eu pela foto eu falei com as meninas lá no grupo que eu ia tentar fazer, então eu vou começar a fazer, eu não sei se vai ficar igual da foto, a foto tem várias cores, eu vou tentar fazer do meu jeito, e ainda não fiz, eu vou fazer aqui junto com vocês. E vamos ver, vamos fazer, às vezes tem que desmanchar, vamos lá com paciência, ok? Então para começar eu vou usar o barbante vermelho número 5, o barbante branco número 6, o vermelho número 6, o branco número 6 e o amarelo mesclado e o verde mesclado, ok? Então vamos começar fazendo a nossa correntinha inicial aqui com 6 correntes, 1, 2, 5 correntes, 3, 4, 5, para não ficar tão grande, ó, vamos fechar com ponto baixíssimo, segura essa cordinha aqui para a gente ir arrematando junto. Aqui eu vou subir, 1, 2, 3 e mais 2, 1, 2, ok? 1, 2, e fazer 1 ponto alto. 1, 2, 1 ponto alto. 1, 2, vamos fazer o total de 4 pontos altos, com o intervalo de 2 correntinhas. Finalizei aqui, ó, nas 3 correntinhas eu vou contar 1, 2, 3, vou fazer o ponto baixíssimo. Vou passar aqui para dentro com o ponto baixíssimo, e aqui eu vou subir 1, 2, 3, eu vou fazer aqui mais 2 pontos altos. 2 correntes, mais 3 pontos altos, são um total de 3 pontos altos, mas como aqui é o início, as 3 correntinhas contam com 1 ponto alto, então nós vamos fazer agora 3 pontos altos. 2 correntinhas, mais 3 pontos altos, e assim nós vamos trabalhando até o final, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes. Fiz por toda a volta, agora aqui eu vou contar 1, 2, 3, aqui na terceira eu vou prender com 1 ponto baixíssimo, e vou cortar o barbante e começar com o barbante amarelo mesclado. Com o barbante amarelo mesclado eu vou subir aqui 3 correntes, prendi aqui primeiramente, né, prendi qualquer um dos espaços aqui eu prendi, e aqui eu vou fazer 3 pontos altos, 3 correntes, e agora eu vou fazer mais 4 correntes. 1, 2, 2, 3, 4, ó, eu vou fazer no mesmo lugar 1 ponto alto, tá vendo, vai ficando assim. Agora 1 corrente, no próximo nós vamos fazer 1 ponto alto, 4 correntes, e mais 1 ponto alto. 2, 1, 2, 1 corrente, acho que é 1 corrente, no próximo eu vou fazer 1 ponto alto, 4 correntes, mais 1 ponto alto. Ó, vai ficando assim, vou ver, tá, 1 corrente de espaço, no próximo, 1 ponto alto, 4 correntes, e mais 1 ponto alto. E aí nós vamos trabalhar dessa maneira por toda a volta, ok? Finalizei então, ó, vou finalizar, né, 1, 2, 3, vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, vai ficar meia, mas aí meia coisadinha, mas se dá uma esticadinha, vai chegar no lugar. Na próxima carreira ele vai chegar no lugar, ok? Agora nós vamos trabalhar, vamos passar aqui pra dentro com um ponto baixíssimo, e vamos trabalhar o ponto pipoca, que são 1, 2, 3 correntes, mais 2 pontos altos. Ó, tá, vira o trabalho, aqui nas 3 correntinhas aqui, ó, na terceira correntinha, faz um ponto baixíssimo. 1 corrente, 2 correntes, né, vamos fazer aqui mais 3 pontos altos. Vira o trabalho, no terceiro, no último, primeiro, ou melhor, no primeiro ponto alto, faz um ponto baixíssimo, 2 correntes, vamos fazer outro ponto pipoca. 3 pontos altos, vira o trabalho, no último ponto alto, puxa, faz um ponto baixíssimo. 2 correntes, ó, faz mais 3 pontos altos, vira o trabalho, no primeiro ponto alto, ou no último, tanto faz. Primeiro, que foi feito os 3, né, já tem 4 pontos pipoca, ó, 1, 2, 3, 4, e nós vamos fazer 5. Então, vamos fazer mais 3 pontos altos. Sempre faz os 3 pontos altos, vira o trabalho e faz o ponto baixíssimo. 1 corrente e vamos pro próximo aqui, ó. Fazer a mesma repetição, ó, vai ficando assim, tá vendo? Ó, são 5 pontos pipoca, ó. Tá? Agora aqui, vamos começar de novo, ó. 3 pontos altos, vira o trabalho, aqui no último ponto, vamos fazer um ponto baixíssimo. 2 correntes, vamos fazer 5 aqui dentro, tá? E aí, nós vamos trabalhar toda a flor assim, tá? 5, iguaizinho, nós fizemos aqui. 5 pontos pipoca em cada vezinho desse, ó. Tá? Em cada vez, 5 pontos pipoca, que é formado de 3 pontos altos, tá? Ó, faz o ponto pipoca, vira o trabalho, puxa com o ponto baixíssimo. 2 correntes, faz, ou de novo, os 3 pontos altos. É a mesma repetição até chegar no final e eu volto. Já finalizei, tá vendo? Agora eu vou fechar aqui, ó, com o ponto baixíssimo. Fiz uma correntinha, fecho aqui com o ponto baixíssimo, vou cortar a linha e vou voltar com o barbante branco. Com o barbante branco, eu vou amarrar aqui no primeiro, tá vendo? Ó, aqui ó, no meio. Vou subir 3 correntes e vou fazer um ponto alto. Muito grande. Um ponto alto, tá vendo? Agora nós vamos pra próxima aqui, fazer uma corrente. Aqui no próximo, nós vamos fazer 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo, 3 pontos altos. Um pontos altos, ó. Um ponto alto. Uma corrente e aqui no próximo, dois pontos altos. Um ponto alto, ó. Aqui uma corrente, no próximo aqui um ponto alto, dois pontos altos, ó. é uma corrente no próximo três pontos altos uma corrente no próximo três pontos altos uma corrente no próximo dois pontos altos uma corrente passa para o próximo e assim nós vamos repetir por toda a volta tá essa mesma repetição todos todos os bloquinhos de pipoca nós vamos fazer essa mesma repetição que quando chegar no final eu volto então pessoal é o seguinte eu tinha falado para vocês que entre um ponto entre esses dois pontos fazer uma correntinha entre esses três pontos fazer uma correntinha eu fiz mas não ficou não ficou bom porque ficou muito larga então vocês me desculpa mas não precisa fazer as correntinhas tá pode fazer direto ok agora nós vamos fazer a outra carreira que tem o bico tá nós vamos fechar aqui ó com um ponto baixíssimo vou passar aqui para dentro com um ponto baixo nesse outro ponto vamos fazer meio ponto alto nesse ponto aqui nós vamos fazer dois pontos pontos altos e e um ponto alto duplo puxa duas laçadas puxa duas laçadas puxa mais duas laçadas três correntes com tá duas laçadas na agulha aqui no próximo tá vamos fazer o ponto alto duplo puxa duas laçadas puxa duas laçadas no mesmo lugar um ponto alto no próximo dois pontos altos no próximo um ponto alto no próximo meio ponto alto no próximo um ponto baixo uma laçada eu não vou fazer um ponto alto aqui embaixo ó nós vamos pegar aqui ó virar e fazer um ponto alto aqui ó virar e fazer um ponto alto aqui puxa o fio isso ponto alto normal tá agora nós vamos lá atrás ó no lugar do ponto baixo fazer um ponto baixo meio ponto alto um ponto alto e dois um ponto alto no dois pontos altos é isso só dá uma esticadinha que ele chega no lugar tá vendo ó só dá uma esticada que ele chega dois pontos altos e dois pontos altos aqui no próximo um ponto alto e um ponto alto duplo três correntes duas laçadas um ponto alto duplo um ponto alto no mesmo lugar tá no próximo dois pontos altos no próximo um ponto um ponto alto no próximo ponto um ponto alto um ponto baixo agora vamos fazer um ponto alto aqui embaixo ó ó pegando assim faz um ponto alto meio ponto alto não só não só vamos lá atrás fazer o ponto baixo meio ponto alto 2 1 1 ponto alto quer dizer agora 2 pontos altos 2 pontos altos no próximo um ponto alto peraí um ponto baixo meio ponto alto um ponto alto dois pontos altos peraí, tá errado é meio ponto alto nós fizemos aqui isso aí que pode ser em vez de fazer o meio ponto alto nós podemos fazer um ponto alto tanto faz, tanto um ponto alto como meio ponto alto porque ele vai ficar menor mesmo aí no próximo dois pontos altos no próximo um ponto alto e um ponto alto duplo três correntes duas laçadas na agulha e no próximo aqui um ponto alto duplo um ponto alto no próximo dois pontos altos no próximo um ponto alto um ponto alto meio ponto alto e um ponto baixo agora nós vamos fazer aqui embaixo um ponto alto ok agora aqui um ponto baixo meio ponto alto um ponto alto dois pontos altos cada um agora aqui são dois no mesmo lugar no próximo ponto um ponto alto e um ponto alto duplo me diga se eu for fazendo você vai dando esticadinho nela assim para as pedras ficando no lugar vai ficando assim então aqui são três correntes meio ponto alto meio ponto alto não ponto alto duplo que é duas laçadas no mesmo lugar um ponto alto próximo ponto dois pontos altos próximo ponto um ponto alto próximo ponto meio ponto alto e o próximo ponto um ponto alto baixo ou um ponto baixo vai ficando assim ok agora nós vamos dar uma laçada e fazer o ponto alto aqui embaixo vira faz um ponto alto agora vamos lá fazer um ponto baixo meio ponto alto um ponto alto no próximo ponto dois pontos altos no próximo ponto um ponto alto e um ponto alto duplo no mesmo lugar três correntes um ponto alto duplo no outro no próximo ponto ponto alto no próximo ponto dois pontos altos no próximo ponto um ponto alto no próximo ponto meio ponto alto no próximo ponto um ponto baixo Gente, é assim que vai ficando, tá? Agora, nós vamos fazer o ponto alto pegando aqui embaixo, ó, tá vendo? Então, vamos virar aqui, ó, fazer o ponto alto. Agora, vamos lá atrás, fazer um ponto baixo, é tudo igual, agora vai só repetindo, meio ponto alto, um ponto alto, no próximo ponto, dois pontos altos, no próximo ponto, um ponto alto e um ponto alto duplo. Três correntes e no próximo ponto, um ponto alto duplo, mais um ponto alto. E aí, nós vamos, gente, repetindo por toda a volta do trabalho, ó, no próximo, dois pontos altos. No próximo, um ponto alto, no próximo, meio ponto alto e no próximo, um ponto baixo. E vai ficando assim. Quando você faz, ela fica assim, mas aí você dá uma esticadinha, ó, aí o ponto alto chega no lugar, tá vendo? É só esticando elas, ó. E assim vai ficando a nossa flor, ok? Nós vamos fazer o restante, tá? Aí depois, aí pode cortar o barbante, aí eu volto pra emendar aqui e a gente corta o barbante branco pra fazer as folhinhas. Então, finalizei aqui, ó, melhor, vamos finalizar aqui, ó, fiz o ponto alto e vamos prender aqui atrás, ó, com o ponto baixíssimo, tá? Ui! Agora, faz uma correntinha e vamos cortar o barbante branco pra gente começar a fazer com o barbante verde. Ó, aqui, ó, tá vendo? No meio das duas pétalas, atrás desse ponto alto, nós vamos prender, ó, vai ficar um ponto alto aqui, nós vamos prender o barbante. Aqui eu vou subir, uma, duas, três correntinhas, como se fosse o ponto alto. Agora, nós vamos fazer seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vamos fazer um ponto alto no mesmo lugar. Ó, fazer cinco correntes. Três, quatro, cinco. Aqui atrás da pétala, ó, que bem atrás da pétala tem uma, 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 a metade, tá vendo, ó? Vamos fazer aqui um ponto baixo. Cinco correntes. Aqui, ó, no meio certinho, ó, entre uma pétala e outra, nós vamos fazer um ponto alto. Seis correntes. E mais um ponto alto no mesmo lugar. Porque é aqui, ó, deixa eu colocar, vou, é aqui nesse meio aqui, ó, que nós vamos trabalhar as folhas, ó. Aqui nesse meio, tá vendo? Ó, nessa argolinha aqui, nós vamos trabalhar as folhinhas, ok? Ó. Aqui era pra gente ter feito, ó, não era um ponto alto. Tá vendo? Fizemos cinco correntinhas, né? Vamos desmanchar porque não ficou legal. Aqui a gente vai fazer um ponto alto, ó. Não, um ponto baixo. Tá vendo? E subir três correntes, mais seis correntes. E fazer um ponto alto. Tá? Ó, vai ficar assim. São três correntes, formam um ponto alto. Mais seis correntes, tá vendo, ó? Se bem que esse aqui nós fizemos igual. Vamos fazer igual. Fazer um ponto alto mesmo, direto, ó. Não tem problema, não. Um ponto alto. Seis correntes. Mais um ponto alto. Tá vendo? Cinco correntes. Aqui atrás, no meio da pétala, ó, já tá o lugar certinho. Faz um ponto baixo. Mais cinco correntes. Próximo, atrás do próximo ponto alto, nós vamos fazer, ó, no meio certinho. Um ponto alto. Seis correntes. E mais um ponto alto. Ó. Vai ficando assim. Essas correntinhas aqui, na realidade, podia fazer até menos. Mas pra não ficar muito esticado. Ó. Atrás, ela vai ficar legal. Porque depois a gente pode usar elas pra fazer outras bases. Pra continuar fazendo, né? Outros trabalhos também. Fica o verde aqui. Depois você continua fazendo o tapete. Ok? Então, vamos fazer essa mesma repetição por toda a volta. Ok? Finalizei as correntinhas. Agora, eu vou subir por conta aqui. Uma, duas, três. Na terceira, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou passar aqui pra dentro com um ponto baixo. Aqui, eu vou subir três correntes. Fazer dois pontos altos. Aqui, nós vamos trabalhar de novo o ponto pipoca. Vira. Trabalho. Pega nas três correntinhas com ponto baixíssimo. Uma corrente. E vamos fazer mais de três pontos altos. Essa flor é bem trabalhada, viu, gente? Pra fazer ela pra apliques, pra aplicar em tapete, tem que fazer com uma linha bem fina. Porque ela é... Vai ficar bem grande. Ó. Vira o trabalho. Pega aqui no primeiro ponto com ponto baixíssimo. Uma corrente. E aí, nós vamos fazer cinco pontos pipocas. Igual nós fizemos lá no início, lá com o barbante branco. Faz os três pontos altos, vira, faz um ponto baixíssimo. Uma corrente. Vamos de novo com os três pontos altos. Três pontos altos. Vira o trabalho. Vamos fazer o ponto baixíssimo. Uma corrente. Mais. Já fizemos quatro pontos pipoca. Volta mais um. Três. Vira o trabalho. Faz um ponto baixíssimo. Agora aqui nós vamos fazer quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Aqui, ó, no meio, tá vendo? Nós fizemos um ponto baixo. Nós vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer mais quatro correntes. E vamos pra próxima. Próximo vezinho. Vamos fazer mais cinco pontos pipoca. Que são três pontos altos. Vira o trabalho. E faz um ponto baixíssimo. Uma corrente. E vamos continuar fazendo ponto pipoca. Ó, vai ficando assim, ó. Tá? O verdinho vai aparecendo aqui atrás, ó. Ok? Igual a foto. Tá vendo, ó? O verde vai começar. Agora tem mais uma carreira após essa. E aí nós vamos finalizar. Ok? Então vamos fazer essa mesma repetição. Tá? Por toda a volta da flor. E volto no final. Ok? Fazendo cinco pontos pipoca. Tá? Formado em três pontos altos. Ok? Então vamos repetir em toda a volta da flor. Finalizei aqui a primeira carreira do verde. Chegando aqui, nós vamos prender com um ponto baixíssimo. Fazer uma corrente e passar aqui pra dentro, ó. Ou melhor, vamos fazer... É, vamos passar aqui pra dentro que é melhor. Com um ponto baixíssimo. Aqui nós vamos subir três correntes. E fazer dois pontos altos. Ficando assim. No próximo, três pontos altos. Três pontos altos. Três pontos altos. Em cada ponto aqui, ó. Tá vendo? Do ponto pipoca. Nós vamos fazer três pontos altos. Ok? Vai ficando assim. Aqui nós vamos fazer uma corrente. E aqui nesse ponto alto, nós vamos fazer meio ponto alto. Ó. Tá? Uma corrente. E vamos passar pro próximo. Três pontos altos. Eu desmanchei, porque eu tô desmanchando, porque eu fiz diferente, tá, gente? Ó. Vamos fazer diferente, tá? Como eu disse pra vocês, vai ser um desmanche. Eu faço desmanche, porque é a primeira vez que eu tô fazendo. Aqui, ó. Antes da gente começar aqueles pontos. Aqui é porque a gente iniciou. Depois, chegando aqui, a gente faz outro pontinho, tá? Ah, tem que fazer aqui também. Vamos desmanchar até aqui. Aqui, ó. Tá vendo? No final do ponto pipoca, nós vamos fazer meio ponto alto. Ó. Agora, uma corrente. Aqui faz meio ponto alto. Uma corrente. Aqui, ó. Tá vendo? Vamos fazer meio ponto alto. Agora sim, nós vamos fazer três pontos altos. Três pontos altos em cada espaço da pipoquinha. Três pontos altos em cada espaço da pipoquinha. Três pontos altos. Três pontos altos em cada espaço da pipoquinha. Tá vendo? Vai ficando assim. Aqui, também no último da pipoquinha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vamos fazer meio ponto alto, uma corrente, bem generosa, e vamos fazer no ponto alto, meio ponto alto, uma corrente, antes da pipoquinha faz meio ponto alto, ó, então vai ficando assim, tá vendo, ó? Você dá uma esticadinha aqui, uma esticadinha aqui, essa daqui ainda não tá finalizada, então não vai ficar, tá vendo? Então vai ficar assim, ó, todos, nós vamos fazer essa mesma repetição, ok? E aqui atrás também, então, ó, vai ficar assim, tá? Então vamos repetir por toda a volta da flor, e no finalzinho eu volto pra mostrar como que ficou a flor pronta, ok? Finalizando, então, a carreira de verde, nós vamos fazer aqui o meio ponto alto que nós não fizemos no início, ó, e agora nós vamos prender aqui, ó, com o ponto baixíssimo. Vamos cortar o barbante, arrematar e volto pra mostrar como que ficou pronto, como que ficou a flor. Então, pessoal, ó, assim que ficou a flor, tá? Ela ficou bem grande, ok? Mas eu tentei fazer mais ou menos pela da foto, não sei se ficou igual, vocês que vão analisar aí, pra ver como que ficou. Tentei copiar menos as cores, né? As cores eu não copiei igual, não, mas os pontos eu tentei fazer igualzinho, tá? Mas se tiver algum defeito, alguma coisa, você me desculpa aí, porque eu nunca fiz essa flor e fiz pela foto, porque eu não tinha nenhum gráfico e nenhum vídeo, ok? Como disse no início, tinha até um vídeo, mas só tava o final da flor, aonde a moça postou a foto, ok? Então, dá pra vocês terem mais ou menos uma ideia, se não ficou igual, dá pra vocês pôr essa aqui, ter uma base de como fazer outra, né? Eu vou aproveitar essa aqui depois, vou fazer outros modelos, mais ou menos, né? Copiando um modelo dessa daqui, um pouco, né? Fazendo outros modelos, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Curta bastante, tá, gente? Tente fazer, veja primeiro a foto, depois da foto que vocês vejam primeiro o vídeo, tá? Assista o vídeo, porque no início é dar um pouco de trabalho, depois na hora de fazer o ponto pipoca, dá um pouco de trabalho, mas depois você pega jeito, ok? Não esquece de deixar um joinha abaixo do vídeo, tá, gente? Eu faço meio pra ajudar vocês, ok? Pra ajudar todas, pra mim também aprender, né? Muito bom. E vamos mais aos próximos vídeos, ok? Mais flores, mais flores, tá todo mundo pedindo flores, então vamos fazer flores, ok? Então, quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Se inscrevendo no canal, lá naquela fichinha, vai ter inscreva-se na vermelha, na faixa vermelha, você vai clicar lá e vai escrever-se. Do lado de escrever-se, tem um sino. Você clica no sino e ativa as notificações. Você ativando as notificações, todos os vídeos que eu postar aqui no canal, você recebe em seu e-mail, ok? Então, vamos finalizar, porque esse vídeo ficou longo demais, ok? Então, beijo, obrigada pelo carinho de todas, beijo no coração de todas, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!